Portela Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a proceção do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela É a deusa do samba, o passado revela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia, o tanelha, o Espírito Santo No templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa com a assarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na pátria do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua pegando É feito uma reza, um ritual É a posição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela Portela É a deusa do estudo O passado revela E tem na velha guarda Como sentinela É por isso que eu ouço Essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira A festa do divino manto Tua gata dele é o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as tuas cores Como pié de a santa lixa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto, azul e branco da poteira Desfilando o trigo falso Sobre o altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto, azul e branco da poteira Desfilando o trigo falso Sobre o altar do carnaval